20 marcas francesas presentes no Brasil pronunciadas da forma correta. E agora é aquela hora polêmica em que vai vir um monte de gente me falar que é um absurdo eu falar que elas estão sendo pronunciadas da forma correta. Vamos com calma. Aqui é importante você saber que você está em um canal onde eu ensino a falar francês. Então se você quer falar francês, você está no lugar certo. Se você vai ficar a pé da vida porque eu falei que ia falar do jeito certo, bom, você me perdoa, mas em francês é do jeito certo. Quais são as marcas francesas presentes no Brasil e de que forma a gente pode aproveitar o nome dessas marcas para treinar a sua pronúncia en français? A primeira coisa que eu quero que você saiba é que tudo é uma oportunidade para a gente desenvolver as habilidades de falar francês. E eu falo as habilidades de falar francês porque uma das principais habilidades dentro dela é a habilidade de você saber pronunciar a língua francesa como deve ser pronunciada. Principalmente se você estiver, claro, conversando em uma situação em francês. Então a gente vai pegar nomes de marcas conhecidas para entender um pouco do que deve ser dito, o que não deve ser dito porque você vai ver que tem um monte de coisa dentro das palavras que a gente não fala. Inclusive fique até o final porque uma das mais polêmicas vai ser a última. A primeira marca é uma marca de carros, polêmica, você vai me contar se você gosta ou não. E como você vai usar o material dessa aula? Você vai repetir em voz alta comigo, pega o seu caderno, pega canetas coloridas e bora ativar o seu francês. A primeira marca então é Renault. Aqui a gente tem alguns pontos legais. Primeiro é o som do ã. Eu sei que você vai pensar assim, meu Deus, tem o R em francês mas aqui o R não é um grande desafio. O desafio é o ã. Porque a maior parte das pessoas vai querer falar Renault. O bom é que você já percebeu que no final a gente não fala nem o L nem o T. A gente fala como se fosse um O. Então Renault. Renault. No entanto, esses dois sons são diferentes. Renault. Qual é a diferença? O som do ã é um som que não existe em português. E a gente, para pronunciar isso, a gente vai falar Você vai fazer uma boca de O, mas você vai deixar a ponta da sua língua encostando nos dentes de baixo. Aqui a gente consegue ver também que A, U tem som de O em francês. E o L e o T no final dessas palavras não é pronunciado. Para você lembrar melhor, uma das minhas dicas é que você escreva isso usando cores. Então você vai usar uma cor vermelha, ou no caso, rosa, para barrar aquilo que não é pronunciado. Você pode fazer alguns sinais para mostrar que, por exemplo, A com U em francês vai ter som de O. Renault. Outra marca de carros conhecida é a marca Peugeot. Peugeot. E é legal porque, de novo, a gente encontra o som ã, 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 né? O primeiro som é ã e o segundo é ã. Me conta nos comentários se você percebe a diferença. E aproveitando que você já está deixando o seu comentário, aproveita também e se inscreve aqui no meu canal para você não perder nada do que eu produzo. Então, a marca Peugeot. A gente percebe, então, que o som ã pode ser escrito só a letra E em francês, sem acento, ou então ã com U, é o mesmo som, ã, Peugeot. E aqui na marca Peugeot, a gente não vai falar o T no final. Peugeot. Peugeot. Você repete avec moi? Vamos sair da marca de carro porque eu sou péssima com o carro. Não sei o que é bom, o que é ruim, você que vai me contar. Mas a gente tem uma marca muito conhecida, que é vista à torta direito. É L'Oréal. L'Oréal. En francês, il faut bien marquer le L. Você tem que marcar bem esse L do final. L'Oréal. L'Oréal. Não engole o L. Em português, a gente costuma engolir, então a gente faz L'Oréal. Em francês, você vai falar L'Oréal. L'Oréal. Deixando esse L bem marcadinho. Aí, a gente tem o R no meio, né? E esse R vai ser muito legal a gente treinar também. L'Oréal. L'Oréal. Qual que é a diferença entre esse R e os R's, vários R's, que a gente faz em português? É que em português, você vai, muitas vezes, usar a ponta da língua para pronunciar o R. L'Oréal. Exagerei um pouquinho. L'Oréal. L'Oréal. E em francês, não. Você deixa a sua língua relaxada e vai usar como se fosse um ar saindo pela garganta. L'Oréal. L'Oréal. A próxima marca também é do mundo da beleza. E é La Roche-Posay. La Roche-Posay. A gente não fala Posay, porque esse A com Y, ele se comporta como se fosse A com I em francês. La Roche-Posay. La Roche-Posay. Sabia que era assim que a gente falava? Agora, uma mais simples para acalmar o seu coração. Vichy. As palavras em francês, em geral, vão ser oxítonas. A última sílaba é a que a gente escuta mais forte. Por isso a gente fala Vichy. Vichy. E não Vich. É Vichy. Vichy. Você percebe a diferença? A próxima é uma marca também do mundo da beleza, que é Aven. Aven. Com ela, a gente percebe uma coisa. Quando uma palavra termina com E sem acento, em geral, este E não será pronunciado. Pega o seu vermelhinho e taca o vermelhinho nele. Aven. Aven. O último som que eu devo ouvir é o som do N. Aven. Aven. E outro detalhe é que o E com essa crase, que na verdade é um acento que a gente chama de acção grave, vai produzir o som E. E em francês. Pode ser que no começo te dê um bug na cabeça, porque, em geral, em português, para escrever o som E é o acento ao contrário que a gente faz. Mas aqui em francês é uma nova lógica que você vai criar. Aven. Aven. Última marca de beleza. Mentira que não é a última, não. Mas essa está muito presente hoje em dia nas farmácias. Bioderma. Bioderma. Lembra que eu falei que a sílaba forte é a última? Por isso eu vou falar Bioderma. Bioderma. E o outro detalhe é que a gente vai fazer o R arranhadinho. Só que eu não quero que você arranhe a garganta. Eu quero mais é que você pense em ar saindo pela garganta. Bioderma. Bioderma. Ele é bem sutil, não é? Bioderma. Tá bom? E esse O, a gente vai marcar ele bem, porque isso vai te dar tranquilidade para pronunciar o R. Quando a gente desvia a atenção de um ponto de desafio, de dificuldade no idioma, fica mais fácil você pronunciar. Pensa nisso, porque em geral as pessoas vão te ensinar por aí. Não, você tem que focar no R. Na verdade, eu quero é te distrair dos R's. Eu te mostro o caminho. Mas o que interessa é você sempre focar na comunicação. Bioderma. Bioderma. Le prochain. Aqui é uma marca bem chique. Dior. Dior. Aproveita e deixa esse A sair pela sua garganta. Dior. Dior. Excellent. A próxima, L'Occitane. L'Occitane. Aqui a gente tem algumas coisas interessantes. Primeiro, vamos começar do final. O E no final da palavra, novamente, não é pronunciado. Tá com vermelho nele. L'Occitane. O A, eu vou falar ele bem aberto, com som de A mesmo. Não é L'Occitane. É L'Occitane. 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 Então, a última coisa que eu vou ouvir nessa palavra é o N. L'Occitane. L'Occitane. É legal você pensar que em francês é como se a gente cortasse as palavras antes mesmo delas chegarem ao final. L'Occitane. E os dois C's vão fazer com que eu fale X. X. L'Occitane. L'Occitane. Super. Como o francês é chique, você já sabe. A gente vai ver um monte de marca chique por aqui. E tem uma que é polêmica porque eu, pessoalmente, acho meio cafona. Você pode ficar bravo comigo, mas eu acho. Você... Excusez-moi, mais c'est vrai. Que é aquela marca de bolsas. Louis Vuitton. Louis Vuitton. A gente pronuncia assim. O S no final do Louis, a gente não fala. Louis é como se fosse o nome Luiz em português. Então, a gente fala Louis, Louis, O com U, som de U. Louis Vuitton. Esquece esse U. A gente não fala Vui, Vuitton. Tem gente que acha que é assim, né? Que acaba sendo chique falando assim. Não é? Louis Vuitton. 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 Boa. Agora, a próxima. Hermès. Isso eu já acho mais chique mesmo. Hermès. O H no começo das palavras em francês não é pronunciado, tá? A gente vê de novo aquele E com acento como se fosse uma crase. Que é o som de E. É. É. Hermès. E aqui a gente tem uma exceção. Porque este S é pronunciado. Mas por que, Elisa? Já sei que essa vozinha está dentro da sua cabeça. E o fato é que, muitas vezes, quando a gente tem um nome e Hermès é um nome, a gente acaba pronunciando o S do final. Como que você vai saber quando é pronunciado e quando não é? Com o contexto. A gente escuta os nomes e a gente repete. Você não nasce sabendo. Tá tudo bem. Você não precisou nascer sabendo de Hermès. Mas aqui a gente vai falar esse S. Hermès. Tem mais um caso daqui a pouquinho que eu vou te mostrar que a gente fala o S, tá? E que, às vezes, tem umas pessoas que querem pagar de X e que de C fala francês. E aí fala Hermès. E não é. É Hermès. Hermès. Le prochain. Givenchy. Givenchy. Essa aqui não vai ter grandes mistérios. O I e o Y vão ter o mesmo som. Givenchy. Mas a gente pode caprichar nesse meio da palavra. Que tem um som nasal. Que é o som en. En. É um som diferente do som en do português. E eu tô exagerando pra você ver bem a minha boca. Givenchy. Os franceses vão sempre usar esse som que eu chamo som de batata quente. Givenchy. Givenchy. Outro detalhe que você pode imaginar é que você pegou um remédio, enfiou na boca e tava sem água por perto. E aquele remédio amargo, com aquele gosto ruim. O que você faz? Você baixa a língua e fica en, 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 com a água. Essa é a abertura de boca que você precisa fazer pra você poder pronunciar corretamente. Givenchy. Givenchy. São detalhes. A posição da língua, a abertura da boca. São alguns dos detalhes que fazem a diferença nos sons. Inclusive eu vou deixar outros vídeos meus aqui. Onde você encontra explicações completas sobre os sons do francês. Então, Givenchy. Givenchy. Não é Givenchy? É Givenchy. Givenchy. Pensa na batata quente na boca. O próximo, Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Aqui você tem que articular. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Yves, eu não vou falar o S. Então eu falo Yves, 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 Yves. Não é Yves, é Yves. Yves Saint, eu não vou falar o T. Saint, e aqui eu tenho que sorrir pra pronunciar. Saint, esse som anasalado é um som com sorriso. Saint Laurent. A com U, a gente já viu que o som era O. E en, a gente viu que é aquele som de batata quente. Saint Laurent, Laurent. E o T no final não é pronunciado. Taca vermelho nele. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Agora, chegou a que eu falei pra você que era outra. Que a gente fala o S. Eu vejo muita gente por aí querendo arrasar no francês e fala Le lit blanc. Le lit blanc. É como se tivesse um T no final desse lit. E seria uma cama branca. Mas aqui a gente tá falando da flor. E pra fazer a diferença entre cama e flor, o lis, né? Lírio. Qual que é essa flor? Enfim. É, a gente vai falar Le lit blanc. Le lit blanc. É uma exceção. Le lit blanc. Elisa, como eu sei quando tem exceções? Usando a língua. Errando. E tá tudo certo. Porque o seu foco precisa ser a comunicação. Lembra de uma coisa. Isso que eu tô te mostrando aqui não é a mágica que vai fazer você falar francês. O que vai fazer você falar francês é você usar o idioma no seu cotidiano. E por isso, eu deixei uma surpresa aqui na descrição desse vídeo pra você. Não deixe de ler. Então, concluindo, Le lit blanc. Esse C no final também não é pronunciado. E A com N tem exatamente o mesmo som de E, N e N. Le lit blanc. A próxima é quartier. O E com R no final das palavras em francês a gente vai fazer um som assim. E. E. Como se fosse E de Elisa. Esquece que tem o R. Mas é o R que transforma o som do E. Quartier. Quartier. E o R do meio da palavra eu vou fazer aquele ar saindo da garganta que deixa tudo muito mais chique. Quartier. Quartier. A próxima é uma marca de todos os dias. Tem gente que sempre me fala meu Deus, eu não sabia nem sequer que aquilo era francês. Que é a marca do Carrefour. Mas não é Carrefour. É Carrefour. Carrefour. Elisa, que frescura! Mas é assim que é em francês. Você quer que eu faça o quê? Então esse E do meio da palavra vai desaparecer praticamente. Então eu vou falar Carrefour. Você pode, pra treinar, quebrar essa palavra em dois. Carrefour. 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 O com U em francês som de U do português. O R do final será pronunciado aqui. Carre, ar saindo da garganta, fur. E sabe o que quer dizer um Carrefour? É um cruzamento numa estrada. Em geral, a maioria dos carrefours de Carrefour na França era no meio de estradas. Hoje em dia já tem Carrefour nas cidades. Mas antes não tinha. Carrefour. A próxima marca, tem muita gente que gosta muito. Não é uma marca francesa, é uma marca belga. E presente aqui no Brasil, que é Le Pain Quotidien. Le Pain Quotidien. O sentido é O Pão Quotidien. Le, le. Son fechado. Le Pain. Sorriso. Pain. Pain. Não é para falar o N, hein? Le Pain. Quotidien. Quotidien. Aqui a gente vai terminar o som em sorriso novamente. Quotidien. Um detalhe que é bem sutil é que a letra T em francês ela vai ser feita com a pontinha da língua. Quotidien. Não é Quotidien. É Quotidien. Bem sutil. Essa elegância que tem dentro da língua acaba imprimindo uma diferença nos sons. O próximo é Sephora. Sephora. Pois é, a marca Sephora é francesa. E a gente fala de novo com a sílaba forte no final. Sephora. Não é Sephora. É Sephora. Sephora. Com esse O bem fechado também. Sephora. E agora chegamos à penúltima. Decathlon. Outra marca francesa. Decathlon. Decathlon. Em francês é assim que a gente pronuncia. Não é Decathlon. É Decathlon. Decathlon. E novamente o N não será pronunciado no final. E chegamos à grande polêmica. A gente fala Leroy Merlin ou Leroy Merlin. Bom, se eu estiver no Brasil você vai ter que falar Leroy Merlin senão ninguém vai te entender. Mas em francês a gente fala Leroy Merlin. Leroy Merlin. Leroy é uma palavra só. Mas antigamente é como se eu quisesse dizer o rei Merlin. Leroy Merlin. Leroy. Então é esse E fechado. Leroy Merlin. Que a gente tinha visto lá no começo da aula. Em Renault e Peugeot. Leroy Merlin. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no meu canal se inscreva agora mesmo pra você não perder nada do que eu produzo por aqui. E se você quer ir além e ativar o seu francês falar francês com confiança e naturalidade se inscreva no meu próximo evento de ativação do francês. Eu não vejo a hora de poder ler os seus comentários aqui. Qual dessas marcas você falava diferente falava errado ou não gostou da pronúncia. Me conta. Bisous et bientôt. Tchau. Tchau.